Tamo junto, um grande abraço pra você que se liga no canal DNA Palestra. Bom, mesmo depois de todo esse turbilhão, toda essa discussão em relação ao Dudu, hoje tem Palmeiras, nona rodada do Brasileirão Atlético Mineiro Palmeiras, a primeira vez do Verdão na Arena MRV. E é a primeira vez que o Palmeiras enfrentará o Gustavo Scarpa depois da sua saída, né? Quem não se lembra, o Gustavo Scarpa ficou 5 anos no Palmeiras, multicampeão, saiu no final de 22 com o título brasileiro como título de melhor jogador do campeonato, foi pra Europa, o Notting Forest, na Inglaterra, ficou apenas por 6 meses, foi ao Olympiacos, também ficou 6 meses, não rendeu muito, e no começo desse ano veio pro Atlético Mineiro, e hoje será o primeiro encontro de Scarpa contra o Palmeiras, e ele deu uma entrevista bacana pro GE, e conta aí as impressões de enfrentar o Palmeiras pela primeira vez. Então eu vou deixar o vídeo aí do Gustavo Scarpa, peço pra que você se inscreva, deixa o seu like, ative as notificações, deixa nos comentários aí o que você acha, e mais tarde a gente chega por dentro do jogo, com todas as informações aí de Atlético Mineiro e Palmeiras, 20 horas e 30 minutos lá na Arena MRV. Tamo junto! Seu próximo compromisso, Atlético e Palmeiras. E aí, vai ser a primeira vez que você vai enfrentar o Palmeiras desde que você saiu de lá em 2022? Dá um misto de emoções aí, os sentimentos ficam balançados, como que é? Ah, sem dúvida é um jogo diferente, né? Uma carga emocional grande, porque eu passei 5 anos no Palmeiras com grandes memórias, né? Deixei grandes amigos em todas as áreas lá no Palmeiras, tenho saudade de muita gente lá. Tenho certeza que vai ser um jogo muito especial, vai ser um prazer enfrentar os meus amigos e fazer de tudo para vencer, né? Todo esse peso emocional tem uma razão, a trajetória vitoriosa que Scarpa teve no Palmeiras. Oito títulos conquistados, dois campeonatos brasileiros, duas libertadores, bicampeão paulista, e ainda teve Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e saiu de lá como o melhor jogador do Brasileirão de 2022. Acho que um dos momentos mais marcantes da minha carreira, sabe? Junto com o primeiro gol que eu fiz e coisas assim, o dia que o pessoal botaram uma pista de skate lá no estádio. E aí no outro jogo, que foi o último mesmo, né? Contra o América, a despedida, e o estádio todo gritando meu nome, né? Pela TV, assim, vi algumas pessoas chorando e tal. Foi um momento muito emocionante. E aí no outro jogo, né?